A água utilizada em uma residência é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água localizada a 60 metros de distância da bomba. Os ângulos formados pelas direções bomba, caixa d'água e residência é de 60 graus. E residência, bomba, caixa d'água é de 75 graus, conforme mostra a figura abaixo. Para bombear a água do mesmo ponto de captação, diretamente para a residência, quantos metros de tubulação são necessários? Use raiz de 6 igual a 2,4. Então, pessoal, ele está perguntando para a gente nessa questão, resumindo a parada, o valor de x. E para achar o valor de x, nós vamos usar a lei dos cossenos. Por quê? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar o valor desse ângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Aí a gente vai somar aqui, 75 mais 60. 75 mais 60 vai dar 135. Então, 135 para 180 está faltando 45. Aí um abraço, pessoal. Eu tenho aqui dois ângulos. Dois ângulos e dois lados. Sempre que tiver nesse formato, você vai usar a lei dos cossenos. Dois ângulos e dois lados. Cara, lei dos cossenos. Então, como é que a gente aplica a lei dos cossenos? A gente vai montar aqui uma proporção. Então, x vai estar para o seno de 60. Assim como 60 vai estar para o seno de 45. Aí um abraço, pessoal. Você vai montar essa proporção. E vai finalizar a questão. É muito tranquilo. Então, vamos lá. Como é que ficaria aqui a parada? Seno de 60. Vou colocar até aqui em cima. Aí isso já tem que estar no sangue do aluno. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Aí a gente vai substituir ali. Vai ficar x sobre seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, igual a 60 sobre seno de 45. Quanto vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Aí um abraço, né? Propriedade da primeira propriedade da proporção. Mais importante, vamos dizer assim. Produto dos meios igual o produto dos extremos. É só você cruzar. Vai ficar aqui x, cruzando ali os caras. Vai ficar x, vezes raiz de 2 sobre 2, igual a 60, vezes raiz de 3 sobre 2. Facão no 2, né? Facão aqui no 2. Ou, ou, ficaríamos ali com x, raiz de 2 igual a 60 raiz de 3. x vai ser igual... Deixa eu chegar um pouco para cá, porque vai rolar ali uma racionalização. x vai ser igual a 60 raiz de 3 sobre raiz de 2. O que a gente tem que fazer aqui para chegar na resposta? vai ter que racionalizá-lo. Você vai multiplicar em cima e embaixo o raiz de 2. O que seria racionalizar? É você sumir com a raiz do denominador. Então, ficaremos aqui com x igual a 60 raiz de 6 sobre 2. Por que 60 raiz de 6 sobre 2? Acompanhe o raciocínio. raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E raiz de 4 sabemos que é 2. Passando aqui o facão, 60 dividido por 2 vai dar 30. Então, o resultado seria 30 raiz de 6. Mas vamos lá. Na questão, ele deu a aproximação. ele fala para a gente que raiz de 6 é aproximadamente 2,4. Então, fazendo aqui a continha, ficaria x vezes 2,4. Por que x vezes 2,4? Repetindo. Porque raiz de 6 é aproximadamente 2,4. Então, 30 vezes 2,4 vai dar 72. Com certeza, lá nas opções, você vai encontrar esse resultado. E essa questãozinha, na minha opinião, também foi tranquila, claro. Desde o momento que o aluno saiba aí a relação, né? A lei de formação aí da lei dos centros. Beleza? de e 2,4. Então, e